For English Viewers Enable Subtitles From Now On Olá, eu sou o Galo Galoso Vou adquirir esse Hub USB que diz ser 3.0 Hoje, USB 3.0 chama-se USB 3.1 Gen 1 Esse Gen é de Generation, geração Este dispositivo possui quarto portas USB chaveadas Posso ligar e desligar sua funcionalidade de cada um E veio no conteúdo da embalagem Um cabo micro USB 3.1 Gen 1 USB Hub com portas USB 3.1 Gen 1 Faremos testes com pendrive USB 3.1 Gen 1 E HD externo também USB 3.1 G1 Convém lembrar que sua velocidade teórica É de 5 gigabit por segundo O que equivale a 625 megabytes por segundo Adotando a medida universal divisível por mil O pendrive, segundo o fabricante Chega a taxas de 130 megabytes por segundo Já o HD chega a cerca de 100 megabytes por segundo Primeiramente, iremos utilizar as portas USB Diretamente da placa-mãe Especificações serão ditas na descrição Iremos usar um arquivo qualquer de 1 gigabyte Pendrive, tanto HD Irei passar duas vezes o arquivo E aí Legenda Adriana Zanotto Como podemos observar, o pendrive alcançou 95 MB de velocidade de gravação, esperado para o dispositivo. Legenda Adriana Zanotto Como podemos observar, o HD alcançou 141 MB de velocidade. Então, memorizaremos esses números para futura referência. Sobre o teste em si, usarei o mesmo arquivo de 1 GB. Testarei em até cerca de 1 minuto, para que o vídeo não fique longo. Colarei o mesmo arquivo em cada uma de suas portas, tanto o pendrive quanto o HD em duas vezes. Tchau, tchau. 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 Agora, como a gente está percebendo, mal chega a 1 MB por segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto